Detox Produções, o número 1 da neta. Não é? Ficas deste lado. 5 estrelas, já sabes como é que funciona. Nós temos 9 janelas e tens de dizer por onde é que queres começar. Leandro. Começa pelo último número 9. Queres começar pelo número 9. Número 9, Leandro, número 9. Vamos aproveitar ao máximo o tempo que queremos ouvir Leandro justificar se dá ou não 5 estrelas, porque é número 9, KG1. Número 9 é o KG1. Leandro, vamos fazer o seguinte. Calma. Realizador, dá outro plano, por favor. Isso. Vens para aqui. Vamos trocar o lugar. Isso. Eu fico aqui. Ok. Leandro, número 9. Está o KG1. Dás ou não 5 estrelas ao KG1? Não. Leandro, a roupa não dá 5 estrelas ao KG1. Suplemento. Por quê? Primeiro, porque não gosto de rapper. Não gostas de rapper? Não, não gosto de rapper. Não faz o meu estilo. E segundo, porque... Não tenho convivido com músico, então não tenho porquê dar 5 estrelas. Eu não conheço a pessoa. Não conheço. Conheço da televisão e de outros caminhos, mas nunca convivi com a mesma, então não posso dar 5 estrelas. Não dá 5 estrelas ao KG1. Não conheço. Próximo número. Leandro. 7. Número 7. Meu Deus. Número 7. Número 7. TRX. Leandro. Dás ou não 5 estrelas a TRX? Dou 5 estrelas a TRX. 5 estrelas a TRX. Leandro. Assim como a TRX, o KG1 também faz rap. Mas aqui é totalmente diferente. Os rapazes fazem rap e eu lido com quase todos. E aqui nesse meio tem alguém que é a minha família, então não tem porquê não dar 5 estrelas. Não tem porquê não dar 5 estrelas. Próximo número. 5. Número 5. Leandro Rop, nosso convidado para publicar 5 estrelas de hoje. Mona Nicastro. Leandro. Dás ou não 5 estrelas a Mona? E porquê? 5 estrelas a Mona Nicastro. Dome com a Mona Nicastro. É amigo meu. Treinamos juntos uma vez ou outra. Então não tenho porquê não dar 5 estrelas a essa figura. Próximo número. Leandro. 2. Número 2. Número 2. Número 2. Silana Mangenge. Sim. Porquê dessa cara, Leandro? Nada, nada. Nada como. Responde então. Dá 5 estrelas ou não a Silana Mangenge. Dá 5 estrelas a Silana. Dá 5 estrelas a Silana. Porquê? Silana, dá-se muito bem comigo. Somos amigos. Apesar dos apesar somos amigos. Já como família também. Não tinha como não dar 5 estrelas a essa diva da música angolana. Ok. Muito bem. Próximo número. Seis. Número 6. Número 6. Número 6. Número 6. Móveis. Leandro. Dá-se ou não 5 estrelas aos Móveis? Não. Não. Não porquê? Não me dou com nenhum deles. Não gostas dos Móveis? Não gosto do grupo. Não quero dizer não gosto do grupo. Não tenho nada com o grupo, né? Mas dou-se 0 estrelas a Móveis. Não dá 5 estrelas. Papo reto. Vamos lá. Restam nos 4 janelas. Próximo número. 1. Número 1. Leandro Arrope é o nosso convidado de hoje. Número 1. Guizel. Ramos. Moçambicano. 5 estrelas. 5 estrelas ao Guizel. Porquê? Dorme com o Guizel. Somos amigos. E não tinha porquê não dar 5 estrelas a alguém que lida comigo muito bem. Ok. Próximo número. 4. Número 4. Número 4. Viola Araújo. Viola Araújo. Leandro. Dá-se ou não 5 estrelas a Viola Araújo? Não. Leandro Arrope não dá 5 estrelas a Viola Araújo. O que é que tu tens contra a Viola Araújo? Nada. Mas não dou com a Viola Araújo. Não sou amigo dela. Nem ela é minha amiga. Ainda não tenho porquê dar 5 estrelas. Não ouço as músicas dela porque... Não gosto. Não ouves? Não gostas das músicas da Viola Araújo? Não. Não. Quer dizer, vás a uma festa, toca a música dela e tu ficas parado. E se vem a mulher mais bonita da noite pedir para dançar a música da Viola Araújo, o que é que tu faz? Vai dançar sozinha. Epa, pronto. Tens o número 3 e o número 8. Oito. Número 8, Leandro. Tens maluco. Vai dançar sozinha. Muito bem. É Pablo Ouro. HDA. Dás ou não 5 estrelas ao HDA Pablo Ouro? Não. Não dás 5 estrelas ao Pablo Ouro por quê? Não conheço. Então não posso dar 5 estrelas a alguém que eu não conheço? Não conheço. Não, não conheço. Ok. Não sei se canta o quê, se faz o quê. Não sei. Então não tenho porquê dar 5 estrelas. Último número. É a última janela que se vai virar. 5 estrelas com o Leandro Araújo, nosso convidado. Número 3, número 3, número 3. Yuri Latino. Yuri Latino. Yuri Latino. Dás ou não 5 estrelas, Leandro, ao Yuri Latino? Não. Leandro Araújo não dá 5 estrelas ao Yuri Latino. Para quem não sabe, é o CEO da Latino Record. Por quê? Não dás porquê? Também não conheço. Não sei se faz o quê. Se é CEO de quê. Ah, não sabe se faz o quê, se é CEO de quê. Não, não, não. Não sei se é artista. Não sei. Não sei nada do... Nunca ouviste falar dele? Nunca. Nunca ouviste? Nunca. Se eu te apresentasse aceitarias... A propósito? Fazerei amigos, conhecesse uma nova pessoa. Depende. De quê? Depende da pessoa. Não dá 5 estrelas. Uma salva de palmas ao Leandro. Leandro, gostaste da experiência? Gostei, gostei. É muito interessante. É muito interessante. É isso mesmo. Obrigado por teres vindo, Leandro. Obrigado a eu mais uma vez pelo convite. Estamos aqui. Tudo de bom. Enquanto tiveres a necessidade de vir ao nosso programa, já sabes, a casa é de todos nós. Obrigado, Amano. Vamos para mais um curto intervalo com o Leandro Rabel. Até já. E é um intervalo só mesmo aqui na conversa. Tchau, tchau.